Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins Com mais uma unha sonara pra vocês Uma plantinha importada, muito bem ajeitadinha Olha só, dá vários botões na haste Ela acabou ficando com a haste curvada assim Porque a gente não tutorou, tá? Mas você tem a opção de tutorar pra deixar ela com a haste ereta, né? Olha só, gente Wilsonara Tomcat B Olha a coloração, gente, que bonita Embora seja aí uma híbrida de oncidium, né? Olha só, a flor também não é tão pequena Então a floração com um aroma também, assim, suave, né? E uma coloração incrível Então, interessou? Acesse aí Comprarorquídeas.com.br Lá você vai encontrar essa e várias outras novidades no site, tá ok? Ou se preferir, clica no link que tá aqui abaixo do vídeo Pra você poder comprar a sua Tá ok? Não esqueça de se inscrever no canal pra sempre receber novidade E um forte abraço a todos vocês que já acompanham o nosso trabalho Obrigadão, pessoal Até logo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí